Boa sessalda, quem está gás segundozinho pessoal e hoje estamos aqui no Keydrop normalmente, né? Que é para ver se hoje finalmente sacámos uma skin para giveaway que a última vez correu um bocadinho mal. Por isso, maldinha, se vierem aqui ao Keydrop, não se esqueçam, é um código promocional Ski e vai-vos dar 55 centímetros grátis e 5% extra ao depositarem. Zé, já sabem que é o melhor código de sempre, porque depois vocês têm aqueles giveaways maravilhosos que eu vos faço todos os meses. Não conseguimos no último vídeo buscar a skin, mas hoje, mano, hoje eu vou jogar mesmo safe, Zé, que é para ir buscar a skinzinha para vocês, mas temos 1.500 dólares, por isso... Olarila, não esqueçam que ao depositar vocês ganham ouro, em que podem abrir caixas com o vosso ouro e atenção, também tem aqui a cena de ouro grátis, onde vocês podem vir sacar aqui ouro gratuitamente, por isso, mano. Por amor de Deus, né? Tipo, come on, é de graça. Mas bem, caixas novas, da última vez gastámos tudo na cobra, hoje vamos aqui para a Fang. 37 dólares, meus amigos, vamos tentar confiar, porque aqui também tem facas. E assim, se isso aqui é uma M9 Tiger Tooth ou uma Carambit Clor, olarila. Por isso, temos 1.500 dólares, vamos gastar 185 dólares de cada vez. Vamos ver se conseguimos ter profit e se conseguimos chegar a uma faca para aqui, boa. Primeiras 5 caixinhas, let's fucking go. Man, que eu tenho a sorte de pelo menos 2, mano, dávamos jeito. Demos 2 Asimovs, 181 dólares, ok, gastámos 185, está tranquilo. Se fossem todos assim, nem me importava, né? Assim, ao menos, não perco muito. Segunda, quase que tínhamos ali uma Carambit, mano, mas não vamos ter profit. Olha que uns profit, nice, profit, bota que tem. Mano, era uma Carambit, mano, uma Carambit Loro. Ui, isso é que era. Olha, 2 Carambit Loro a passar e agora não temos profit. 70%, e agora não tivemos. Ok, mas a caixa está bastante boa, Zés. Está muito boa. Grande caixa, sim. Ai, meu Deus. Se tivesse parado ali. Profit outra vez. A caixa está muito boa mesmo, what the fuck. Não, esta caixa está excelente, Zés. Esta caixa está qualquer coisa. Pelo menos está a dar bastante, tipo... Ok, agora foi um bocado mal, mas está a dar tipo o guito quase sempre lá ou perto. Ou seja, não se perde assim muito ninguém. Não temos a chance da faca. E não se aquém nenhuma faca. A minha chance, 0,001, 0,002, 0,1, 0,07 e 0,05. E não temos a Fire Set, plantada ao PFAID. Não tinha visto isto. Bem, mais 5. O guito está quase a acabar, Zés. E não está assim muito bom, não. Estava na expectativa de secar pelo menos uma faca. Não conseguimos a faquinha. Estamos com azar na chance. E não veio a faca. Não veio a faca. E já não temos dinheiro. Temos 86. Dá para abrir duas. Dá para abrir duas, ok? Era lindo se tivesse a faca aqui, mano. Tenho que admitir, se tivesse a faca aqui era ótimo. E não veio a faca, ok? Sendo assim, começamos com 1,500. Estamos com 1,450. Ok, não temos Profit. Não temos Profit. E eu ia fazer upgrade, mas a upgrade é da última vez que foi um bocado mal. Por isso, vamos vender tudo. Vamos aqui à Cobra. E Zés, a Cobra não nos desiludiu muito na última vez. Por isso, 3 Cobras. 300 dólares. Mano, a Cobra da última vez não nos desiludiu muito. Ah... Ok, perdemos 40 dólares. Está mais ou menos, está mais ou menos. Vamos ver se agora dá Profit. Não vai dar Profit. 261. Perdemos outra vez 40 dólares. Sei pá. E agora perdemos tipo 80 e tal. Se quer... Não, 100 e tal. Estamos na Pixota, Zés. Estamos nadando. Ok, temos umas facas, mas não... Nem deu para o Profit, mano. Tipo, nem deu para o Profit. Está mal, Zés. Está mal. Não me digam que aqui no outro vídeo eu não vou conseguir sacar uma faca para Guido. E aí, malta, tipo, havia de ser bonito. Sinceramente. E não deu Profit outra vez. Ok, a caixa está má. Neste momento estamos num mau caminho, Zés. E eu estou assim meio... Precioso. Deixem-me lá ver. Que faca é que eu podia ir buscar? Que facinha é que eu podia ir tentar buscar? Temos a caramba e tagas de tudo. No último vídeo não conseguimos. O problema é se eu posso tentá-la com mais chance. O problema é se eu falho. Mano, 79% chance. Se eu falho, mano. Por favor, mano. Ok. Está nossa. Está nossa. Não quer dizer que eles tenham a skin. Mesmo que eles não tenham, eu agora vou guardá-la e espero até eles terem, Zés. Porque se não, esqueçam. E agora vamos arriscar aqui um para ver se temos gito ou não. Ok, perdemos. Tranquilo. Não vou azear. Não vou azear. Garambi, tagas de tudo. Collect. Mano, anda lá. Foda-se. O quê? Não tem, mano. Zés, não interessa. Eu vou deixar o item aqui. Vou preencher agora o giveaway. E eu vou esperar até eles terem esta faca, Zés. Bem, maltinho. A verdade é que perdemos. Temos 32 mil de ouro. Vou abrir aqui uma caixa só. Tipo, para dar o comeback é quase impossível, não é? Mas pelo menos aquela faca vai para giveaway, Zés. Tipo, eu vou esperar até ela estar disponível. Ok, uma OSP Cortex com ouro. São 3 dólares. Vamos tentar para 7. Mesmo assim vamos perder. Mesmo assim fui capaz de perder. Mas pronto. A faca. Eu não vou mexer, malta. Canobie, taga de tudo. 500 dólares. Eu vou esperar que ela seja disponível para depois dar o withdraw. E este é o giveaway deste mês. Para participarem no giveaway, têm o formulário aí embaixo, malta. E não se esqueçam. Têm que preencher tudo direitinho, ok? Canobie, taga de tudo. Factory new. Não se esquece aqui que a informação é toda verdadeira. Pois os modos do site Keydrop irão verificar se vocês fizeram o depósito. Não se esqueçam que o giveaway é só para quem deposita. Nem que seja um dólar. Mas quem já fez um depósito com o meu código SKY. A Steam com o qual vocês utilizaram o código SKY. Vou assistir o link. O e-mail. Caso sejam os vencedores e pudermos de contactar para alguma cena. E o comprovativo que dá para meter uma imagenzinha quando vocês utilizam o código. Por isso, malta. Hoje foi mal outra vez. Em termos que perdemos quase tudo. Estamos com muito azar. Andamos numa onda de azar. No entanto, já temos pelo menos a skin para giveaway. Por isso, já sabem pessoal. Fiquem bem. Até logo. Tui.